Catarina, Mariana, estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, num momento político particular, que são todos, na verdade, mas se calhar falar de liberdade hoje é mais complexo, na medida em que o contexto também vai mudando um bocado o significado desta palavra, e apesar de ser um étimo muito parecido, acaba por surgir hoje associado à liberdade porque mercado livre, porque liberalizar, e não estamos a falar da liberdade porque se lutou há 50 anos. O que é que muda? O que é que estes contextos fazem? Como é que deturpam este conceito? Estavas a dizer do momento político diferente, não é? Eu acho que as pessoas sentiram em Portugal 50 anos, 25 de Abril, e houve umas eleições em que a extrema-direita de repente elege mais para o Parlamento, isso é assustador, e eu nos dias logo a seguir tive numa série de debates, de conversas, e sabes que ninguém achou que o mercado livre estivesse em perigo, ou seja, os problemas das pessoas não são se o mercado é livre ou não, os problemas das pessoas são muito concretos, é se os direitos das mulheres estão em causa ou não estão, se as mulheres continuam a ter o direito ao aborto, mas também são os direitos sociais, ou seja, será que eu tenho acesso à saúde? Será que eu consigo ter uma casa? A liberdade hoje mede-se por isso, e é isso que está em causa, as condições concretas da vida das pessoas para que elas não tenham medo, não é? A liberdade é poder confiar que há uma comunidade que me apoia quando eu preciso. Acho que essa ideia de comunidade é que ficou um bocado aqui posta em causa por estes tempos, que é a ideia de liberdade de cada um, é um bocado uma liberdade de cada um por si, o que é uma coisa que parece que desistiu de contar com a comunidade, o que é muito assustador. Sim, na verdade há uma deturpação da palavra liberdade, não é? Substituir-se uma liberdade que tem a ver com esta noção de que liberdade não tem medo, dou sempre este exemplo, dou sempre, dei no outro dia e agora digo que dou sempre, que é, nós temos uma visão liberal da liberdade, que liberdade é escolher a creche dos filhos, quando na verdade a maior parte das pessoas não escolhe a creche dos filhos, porque essa diferenciação entre a creche A ou B faz-se por dinheiro, e as pessoas não podem de facto pagar creches mais caras, e por isso não há nenhuma escolha, quando tu és condicionado pelo teu poder financeiro, o que tu queres é ter a certeza de que tens uma creche boa de qualidade. Claro, medo. Portanto, liberdade é que não tens de preocupar com o facto de haver ou não haver creches, não é escolher a creche, porque essa escolha é falsa, porque eles não têm dinheiro para escolher entre uma creche A ou a creche B. Portanto, cria-se esta ideia liberal que a liberdade é na verdade a liberdade do mercado para funcionar, independentemente das consequências que isso tem para as pessoas. E essa é a deturpação maior do conceito, mas que era muito bem percebida pelos liberais clássicos. O Hayek, por exemplo, dizia que a melhor forma de aplicar as ideias de liberdade do mercado que ele defendia, e ele é o pai ideológico e teórico dos liberais, o melhor sistema para aplicar essa liberdade eram as ditaduras. Portanto, o Pinochet no Chile ou o Salazar em Portugal eram o melhor sistema político para aplicar a liberdade do mercado. Super perverso essa perspectiva, porque na verdade, hoje em dia há mais aqui um ruído também, diria, em relação a este termo de liberdade, que é a ideia de que a liberdade é doutrina, e que a liberdade é ideologia, e que conceder liberdade é quase dizer-te assim, obrigo-te a ser livre. Sim, como se as pessoas vivessem no vazio, ou como... Aquilo que as pessoas precisam para ter liberdade, e as pessoas para ter liberdade precisam de ter condições de vida básicas, precisam de não ter medo de sair à rua, precisam de poder ser quem são, sem que isso seja um obstáculo à sua vida. Tudo isso depende de condições de comunidade, não depende de condições de mercado livre. Quando o 25 de Abril foi feito, e foi feita a Revolução, o 25 de Abril é um golpe de Estado que acaba com um regime de repressor, e acaba imediatamente, e passa toda a gente a ter liberdade de expressão, e tudo isso. Mas depois, o que construiu as condições da democracia, e que deram liberdade, foram as pessoas que quiseram habitação, e que quiseram serviço de saúde, e que quiseram escola, e foram fazendo isso tudo como comunidade. O mercado não ia resolver o problema de Portugal ser um dos países do mundo em que mais se morria, ao ter filhos, ou mais crianças morriam nos primeiros tempos. O mercado nunca ia resolver isso. As pessoas resolveram isso com uma construção de comunidade. Não ia resolver o facto de um terço das mulheres seriam analfabetas. Foi a escola pública que resolveu isso que foi construída. As barracas que havia por todo o país, e hoje temos uma enorme crise de habitação, mas ainda assim é diferente, os processos que existiram nessa altura para que as pessoas tivessem acesso a uma casa, não foi o mercado. Foi o Estado, mas o Estado, enquanto isso, democrático, ou seja, que é das pessoas todas, que é a comunidade a cuidar de si. A Revolução foi só lixo. Na medida em que, eu ingenuamente achei que isso eram garantias que só tendiam a progredir, conquistas que tenderiam a afinar-se ao longo dos tempos. E de repente, tipo, ah não, os meus pais contaram uma história um bocado mala. Porque eu pensei que isto já estava lá arrumado atrás e está tudo desarrumado. A verdade é que tem havido uma subjugação de todas estas conquistas e desta ideia da comunidade e do poder transformador da comunidade, que foram substituídas por uma ideia de liberdade individual, de individualismo. Como a única liberdade possível fosse a liberdade individual. Portanto, tu és livre para consumir, tu és livre para trabalhar. Na verdade, não és livre para uma coisa nem para outra, porque as tuas decisões de consumo são altamente manipuladas, tal como as tuas decisões sobre o trabalho são altamente condicionadas. Mas a tua liberdade acaba aí. acaba nas tuas decisões e escolhas individuais, como indivíduo. E o lado mais perverso disto é que a nossa liberdade enquanto coletivo, que é a liberdade para mudar o mundo, acabou. Não existe. Porque quando só há liberdade individual, e essa liberdade é restrita às regras e às orientações do mercado, digamos assim, das lógicas de maximização de lucro, toda essa liberdade é uma liberdade para tu agires individualmente, mas isso não te dá nenhuma perspectiva de mudança da sociedade. E quando nós não temos a perspectiva coletiva de mudança da sociedade, isso cria... Cria para já um vazio em nós. Claro. Um vazio em nós. E depois cria duas opções. Um conformismo à sociedade como ela existe, validando as ideias de escalada social, de escalada individual, e por outro lado um sentimento de revolta perante um mundo que tu não consegues mudar. E também é nesse sentimento de revolta, nesse vazio, que depois nascem outras expressões mais feias que vão crescendo nas democracias e que se vão alimentando desta deturpação que fizeram da ideia da liberdade e que é tão importante para nós resgatarmos hoje em dia e disputarmos esse conceito. Então o que é que temos ainda por fazer? E agora que selarmos os 50 anos, arregaçamos as mangas, vamos começar por onde? Não, essa pergunta é para a Catarina. É quem se chegar à frente? Não sei porquê que essa pergunta é para mim. Porque é mais difícil. As questões da liberdade ou da democracia é como andar de bicicleta, se para, cai. E portanto, se nós deixamos de ter um horizonte coletivo, de construção coletiva, simplesmente caímos da bicicleta, da liberdade ou da democracia porque deixamos de estar a construir uma coisa coletivamente. E isso é que é muito perigoso. A ideia de que foi feito, ou, por exemplo, a ideia de celebrarmos os 50 anos do 25 de Abril é dizer como foi bonito cada coisa que se fez e não celebrarmos sobre a força que fez. E como é que nós fizemos? E porquê é que nós fizemos? E se acharmos que o 25 de Abril, ou a luta pela liberdade, deve estar muito bem fechadinha numa vitrine de museu, morreu. Morreu porque precisa de estar sempre. Nós temos desafios sempre. Há dois milhões de pessoas em Portugal, mais ou menos, que nunca saíram da pobreza, nas últimas décadas. Não há mais atentado à liberdade do que viver na pobreza. Uma pessoa que não consegue sobreviver todos os dias não é livre. Não resolvemos isso. Temos desafios novos, como as questões do clima para resolver, que ou são um projeto coletivo ou não vão ser resolvidas. E estamos literalmente a lutar pelas nossas vidas. Ou seja, temos questões de encontro, de paz, de guerra no mundo, em que literalmente ou há um projeto coletivo em que nós nos revemos e dialogamos e criamos horizontes. Ou então o quê? Vamos deixar que sejam os senhores da guerra a dizer que o negócio do armamento é muito bom, porque o mercado tem uma bela solução para os conflitos. Chama-se negócio do armamento, sempre. E os povos não têm outra, não têm outras capacidades. Eu acho que mesmo quando nós vivemos em tempos complicados, é preciso perceber que há muitas coisas a acontecerem ao mesmo tempo. E eu acho que neste momento há também muita gente muito interessada em criar projetos coletivos. E isso existe, projetos de sociedade, diversos. Em utilizar a inovação toda que o mundo tem para progresso social, e não para mais uma patente, uma coisinha qualquer que faz alguém ganhar dinheiro. Ou seja, isso existe, essa vontade existe, e acho que é preciso sermos muito claros sobre isso. A democracia e a liberdade vivem de projetos coletivos. Não vivem de cada um de nós se testar de uma bolha. E podemos começar por, precisamente, levantarmos o nosso rabo individualista do sofá e irmos para a rua nestes 50 anos de 25 de Abril também, não é? Sim, e ir não apenas como uma celebração simbólica, aquilo que a Catarina estava a dizer é a verdade, que é o 25 de Abril, ele é um golpe militar, mas o 25 de Abril é um confronto com as estruturas económicas e sociais que nos mantiveram na pobreza, na desigualdade, na opressão. O 25 de Abril não teria sido feito se não tivesse mulheres que se organizaram porque precisavam de uma creche e que foram desalojar, desalojar, enfim, passo a palavra porque não estava lá alojado, mas foram ocupar espaços que estavam ansiosos, que não estavam a ser utilizados, que eram para mera aproveitamento lúdico, de meia dúzia, que enriqueciam com esse sistema. Portanto, não teria havido 25 de Abril, não teria havido escola pública, saúde pública, uma capacidade industrial que se desenvolveu ali, se não tivesse havido um confronto com as estruturas de poder que estavam instaladas e também com essas estruturas de apropriação económica do país. Portanto, quando nós saímos à rua, e acho que é tão importante sairmos à rua desde já nos 50 anos do 25 de Abril, isso também deve ser para nos lembrarmos que há um confronto para fazer e há um confronto para fazer com uma lógica de sociedade que tem estruturas de poder muito concretas, que nos dizem que toda a nossa vida tem que ser organizada em torno de um projeto, que é um projeto individualista, que é um projeto de maximização de lucro, de maximização de consumo e que nos está a fazer doentes, infelizes e incapazes de imaginar o futuro. E por isso, sair à rua também é isto, é pensarmos como é que nos organizamos, como dizia a Catarina, e como é que coletivamente pensamos o que pode ser um futuro melhor, um futuro diferente do presente que temos, porque caso contrário estamos sempre a ser confrontados com um futuro que são eternas formas de passado, que são coisas antigas. Verdade? Para a rua então, não é, Catarina? Então pronto, acho que no 25 de Abril estamos a encontrarmos muitas vezes na rua, infelizmente, porque se fazem grandes lutas na rua, no 25 de Abril, 50 anos, ter os desfilos do 25 de Abril, da Vida da Liberdade e outros que há pelo país, com uma enorme multidão, é a melhor forma não só de celebrarmos o que foi, mas também de estarmos ali a olhar para as outras pessoas e dizer olha, está aqui gente com quem vou construir coitas. Muito bem, muito obrigada. Obrigada.